O elenco do 15 de Piracicaba se representou nesta segunda-feira, iniciando os preparativos para a temporada 2018. Pela manhã, os jogadores participaram das atividades de avaliação física. Nós fizemos as avaliações de salto vertical, para testar a potência de membros inferiores. Fizemos a avaliação ioiô, para a gente ver o VO2 máximo de cada atleta. E, à tarde, o Danilo, nosso nutricionista, vai fazer as avaliações de composição corporal. Foram 20 dias de parada, tempo importante para que os atletas pudessem se recuperar após a maratona de jogos e campeonatos. No meu caso, eu descansei, aproveitei bem a família, esqueci o futebol, esqueci a bola. Mas, agora, a representação é focar, se planejar bem, para que a gente esteja preparado para a estreia em janeiro. Às vezes, tem atleta que, no ano, fez 30, 40 jogos. Então, é importante ter esse descanso, para a gente, na volta, colocar carga, ter a sobrecarga, para a gente ter o ganho lá na frente. E todo mundo sempre fica preocupado com as festas de final de ano, né? O que isso interfere no rendimento do atleta para a temporada do ano seguinte? Então, o atleta tem que se cuidar, né? Então, por mais que, no final de ano, a gente come um pouquinho, às vezes exagera um pouquinho em bebida, refrigerante ou bebida alcoólica, o atleta tem que ter essa noção que o corpo dele é ferramenta de trabalho. Nós já montamos os programas de treinamento para eles fazerem durante essas pausas, que a gente não vai parar tantos dias. Então, eles estão cientes. É um grupo bem experiente. Então, eles sabem que, se não se cuidar lá na frente, infelizmente, paga o preço. Dos 23 jogadores do elenco, 20 já participaram das atividades de reapresentação. Grande parte remanescente do grupo de 2017. Isso é bom. É bom, né? Até para o elenco, para o Pisa, para o 15. Manteve boa parte do elenco, porque a gente já se conhece. Acho que manteve uma boa parte. Se reforçou, vai continuar se reforçando. Acho que isso é muito importante, porque a Série 2 do campeonato é dificílimo. Tem que se reforçar, trazer jogadores da divisão, jogadores experientes, porque vamos ter muita dificuldade. É normal, é natural. Então, os que estão chegando foram contratações pontuais. Os que ficaram também já conhecem o espírito, já conhecem a cidade, já conhecem a torcida do 15. Então, acho que os que estão chegando, os que ficaram, vão somar, vai dar tudo certo. Acho que temos tudo para fazer um grande campeonato nessa Série 2. Então, já deu um feedback bom. A gente já viu quem vai precisar de um trabalho mais especial. E, consequentemente, a gente vai desenvolver. A ideia nossa é individualizar o treinamento. Embora o futebol é um esporte coletivo, a gente vai individualizar o treinamento. Tanto em treino de força, como em treino de campo. Mas, no geral, tudo ok. No geral, tudo ok. Mas tem um pessoal ali que estava um pouquinho mais parado, que está um pouquinho mais abaixo. Mas é coisa normal também. A gente não quer que eles chegam também todos voando. Porque aí, no começo e no meio, no final da competição, eles vão estar em queda de performance. E a ideia nossa é sempre aumentar esse índice de performance para a gente conseguir os nossos objetivos, que é o acesso para a Série A1 do ano que vem.